Bom, galera, eu estou aqui para convidar vocês a conhecer um pouco mais da cultura mexicana. Esse festival é o Dia dos Moetos, que vai acontecer no dia 30 de outubro próximo, na Serraria Souza Pinto. E também para conhecer um pouco da nossa marca, a Saravá. Para quem não conhece, é uma boa oportunidade. Beleza? A gente se vê lá. Valeu! Tchau!